Menina Oi, 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 querendo seu carinho, querendo seu beijo Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua E o dia de mais com o meu coração Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua E o dia de mais com o meu coração Menina, o seu perfume exalando no ar, me faz um ser alado sem poder voar Oi, 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 morrendo de paixão, adendo de desejo Oi, 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 querendo seu carinho, querendo seu beijo Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua E o dia de mais com o meu coração Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua Preciso de você como a noite da lua, o dia do sol é da saudade sua